Chega de tentar dissimular, disfarçar e esconder Que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você Tentou conter o que você não quis Desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo e também Chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração Coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo e também Chorando, sorrindo, sorrindo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração Explode o coração Explode o coração Explode o coração